Bom dia a todos, meu nome é Heloísa Barros Pessoa, eu sou a R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardiopédia Brasil e essa apresentação é parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardiopédia Brasil. Dando sequência às apresentações do livro, hoje o tema é Anatomia Cardíaca e Exame de Espécies Cardíacos, se mantendo no nosso livro básico, que é o Heart Disease de Mose-Enérgicos. Bom, a compreensão da anatomia cardíaca, ela constitui a pedra angular do diagnóstico na cardiologia pediátrica e é um pré-requisito para a interpretação adequada de imagem clínica cardiovascular. Segundo a proposição do autor do livro, a anatomia cardíaca vai ser apresentada aqui em análise segmentar, que vai do mediastino até o sistema de condução cardíaca. Bom, então começando pelo mediastino. O mediastino possui alguns limites anatômicos. De modo anterior, como mostrado aqui de forma esquemática, nessa posição lateral à direita, está o externo e as costelas adjacentes. Na parte posterior, a coluna vertebral e as costelas adjacentes. Na lateral, os aspectos mediais e as prioras parietais. Na porção superior, o plano da primeira costela. E no plano inferior, o diadraco. O coração, ele está localizado na região média do mediastino. O arco aórtico na região superior e o aórtico descendente na região posterior. Também localizado no mediastino estão outras estruturas, como o esôfago, a traqueia, os broncos principais direito e esquerdo, o timo, gânglios linfáticos, nervos autônomos, o ducto torácico e alguns pequenos vasos, incluindo os broncos, os esofágicos, ásicos e hemiásicos. A área cardíaca, ela varia com o sexo e com a idade. Ela é proporcional ao tamanho do corpo em relação à superfície corpórea e ao peso. Em geral, o coração humano normal, ele é aproximadamente do tamanho do cunho do paciente em que está sendo avaliado. Radiograficamente, o índice cardiotorácico normal, ele tem uma proporção de 60% ou menos para recém-nascidos e 50% ou menos em crianças e adultos. No entanto, essas proporções, em teoria, elas são aplicáveis apenas nas radiografias que são feitas durante a inspiração respiratória total, que pode ser difícil de ser avaliada em recém-nascidos e lactentes. A avaliação precisa dos grandes vasos pela radiografia de tórax também pode ser dificultada pela posição do timo. E o peso do coração varia também com o sexo, em relação ao mesmo tamanho corporal, que é maior em meninas do que em meninos durante a infância. Mas no momento em que o peso corporal aumenta e ele atinge 25 quilos, os pesos são semelhantes entre os sexos. E acima de 35 quilos, o peso do coração dos meninos passa a exceder o das meninas em cerca de 10%. E essa tendência continua ao longo da vida adulta e aumenta em relação ao tamanho do corpo. Em relação à posição do coração, o ápice cardíaco é normalmente direcionado para a esquerda, anterior e inferiormente, na levocardia e nos corações normais. Em recém-nascidos, a direção apical é mais horizontal do que em crianças e em adultos, devido ao aumento das paredes do ventrículo direito nessa faixa etária. O pericárdio é uma estrutura que envolve o coração e que o protege. Além do coração, ele também cobre as raízes dos vasos sanguinos principais à medida que eles se estendem do coração. Eles são a aorta, como mostrado aqui na figura esquemática, as veias cavas superior e inferior, e o tronco pulmonar e as veias pulmonares. Ele é formado por duas camadas, o pericárdio parietal e o pericárdio visceral. Entre essas duas camadas, dentro do saco pericárdio, se encontra o líquido pericárdio, que serve para lubrificar o coração e permitir que o seu movimento se torne relativamente livre de atrito dentro do peito. Além disso, o pericárdio parietal limita as dimensões diastólicas do coração. Aqui visto no esquema, então, o pericárdio parietal, essa linha azulada acima, o líquido pericárdio ao meio e a linha abaixo, o pericárdio visceral. O pericárdio parietal, então, é um saco em forma de frasco que envolve o coração e se liga ao longo dos grandes vasos de modo que a aorta ascendente, a artéria pulmonar principal, de 2 a 4 centímetros terminais da veia cava superior, os comprimentos curtos das veias pulmonares e a veia cava inferior sejam revestidos por ele. Ele é formado por uma camada fibrosa externa e uma camada serosa interna de células mesoteliais. As artérias pulmonares direita e esquerda e o canal arterial são estruturas que estão extrapericárdicas. Então, os procedimentos cirúrgicos restritos a esses vasos, eles não requerem uma incisão pericárdica. Como o pericárdio fibroso, essa camada fibrosa externa, tem pouco tecido elástico, ele não pode se estender de forma aguda. Então, quando há um rápido acúmulo de, às vezes, apenas 200 ml de líquido pericárdico em adultos, pode produzir características hemodinâmicas de tamponamento cardíaco. Mas se isso ocorrer de forma crônica, pode ocorrer uma acomodação e essa acomodação não gera características hemodinâmicas de tamponamento cardíaco. Tal crescimento é capaz de acomodar até um litro de líquido dentro do saco pericárdico. A junção entre as camadas parietal e visceral tem um nome e chama-se reflexão pericárdica. Entre as grandes artérias, anterior ou superiormente, e as paredes dos atos, posterior ou inferiormente, há uma estrutura em forma de túnel chamada de seio transverso. E o ligamento de Marshall é um remanescente embrionário de uma veia cava superior esquerda. Aqui na imagem da peça anatômica, na vista lateral esquerda, a face anterior do pericárdio é removida e mostra aqui uma porção intrapericárdica dos grandes valsos. Nessa seta escura, fica a reflexão pericárdica. Na seta branca, o ligamento de Marshall e o asterisco mostra o seio transverso. Na atrizia pulmonar, se um remanescente do tronco pulmonar hipoplásico ou atrésico existe, ela vai ser encontrada ao longo da horta ascendente, ântero superior ao seio transverso. E por outro lado, se uma veia cava superior esquerda persiste, ela encostará na artéria pulmonar esquerda posterior ao seio transverso. O pericárdio visceral é um revestimento delicado de células mesoteliais e de tecido adiposo, formado também por alguns vasos coronários e nervos ao longo da superfície do coração. Ele não tem um componente fibroso como no pericárdio parietal, porque o coração precisa de complacência para aumentar durante o diácido ventricular e contrair durante a cisma. Após procedimentos cirúrgicos que vão requerer uma pericardiotomia anterior, o desenvolvimento da pericardite fibrinosa é uma regra e ele pode ser acompanhado por fricção. À medida que ocorre essa cicatrização, a fibrina é substituída por um tecido fibrovascular de granulação que pode ocorrer a exudação de sangue à medida que os pequenos vasos se atritam entre as camadas parietal e visceral a cada batimento. Por essa razão, então, o pericárdio é geralmente deixado aberto no pós-operatório para que esse acúmulo de sangue e de líquido possa ser drenado pelas estabilidades pleorais e removido através do dreno de tórax. A topografia externa do coração. Então, essa é uma peça anatômica que mostra algumas estruturas do coração. Externamente, os dois ventrículos são semelhantes em tamanho e os átrios são um pouco menores que os ventrículos, embora as quatro câmaras sejam semelhantes em volume interno. Ao longo da superfície do coração, as artérias coronárias direita e circunflexa, aqui mostrando na figura a coronária direita, viajam nos sucos atroventriculares direito e esquerdo, respectivamente, e as coronárias descendentes seguem ao longo dos sucos interventriculares anterior e inferior, respectivamente. Aqui, a coronária descendente anterior sendo mostrada. Os ventrículos, eles são aproximadamente cônicos, eles têm uma base e um ápice. O eixo de ambos os ventrículos é para a esquerda, anterior e inferior. Como o comprimento do eixo esquerdo é normalmente maior do que o direito, o ápice do ventrículo esquerdo geralmente forma o verdadeiro ápice do coração. O ápice cardíaco está normalmente localizado ao longo da linha M clavicular esquerda na altura do quarto e quinto espaço intercostal. Em relação às grandes veias. As veias jugulares internas e a subclávia, elas se fundem para formar as veias brachoscefálicas bilateralmente. Aqui mostrando a jugular interna direita e a subclávia direita, formando a brachoscefálica direita. A veia brachoscefálica, ou inominada à esquerda, tem um comprimento duas a três vezes maior do que do lado direito e ela se situa ao longo do aspecto antero-superior do arco aórtico e seus ramos brachoscefálicos. Ambas as artérias brachoscefálicas, aqui mostrando, se fundem para formar a veia cava superior. E se encontra, na verdade, imediatamente anterior à artéria pulmonar direita. As veias subclaves, elas são frequentemente usadas para a colocação de eletrodos de marco-passo e as veias subclaves de gular interna são usadas na inserção de monitoramento de PVC. A veia ásidos, mostrada aqui também na figura esquemática, ela arqueia sobre o bronco direito e desemboca na veia cava superior no seu lado posterior. A veia cava superior, como uma estrutura lateral à direita, ela contribui para a borda superior direita na silhueta cardíaca frontal radiográfica. A veia ásidos é importante porque ela atua auxiliando a drenagem venosa na região posterior das cavidades abdominal e torácica para a veia cava superior, facilitando o retorno venoso da circulação sistêmica para o átrio direito. A veia cava inferior, ela recebe a drenagem venosa dos membros inferiores, da víscera peritoneal e da circulação portal. O ósseo da veia cava inferior, ela é cercada por um retalho diminuto de tecido em forma de meia-lua chamado válvula de eustáquio. Embora é geralmente pequena essa válvula, ela pode se tornar mais larga e ela pode produzir uma dupla câmara no átrio direito chamada de corte atreatum dexter. Aqui uma peça anatômica num corte em aspecto medial do átrio direito visto na direção oblíquo anterior à direita. O seu coronário, ele se desemboca no átrio direito próximo ao átrio septal e ao orifício da veia cava inferior. O ósseo do seio coronário é cercado por uma pequena válvula chamada válvula de tebécio. Há uma comissura entre as válvulas e o seio coronário e a veia cava inferior que é mostrada aqui na imagem. Da comissura, um pequeno cordão chamado tendão de todaro passa abaixo do endocárdio e se insere dentro do septo membranoso. O tendão de todaro é importante porque é uma estrutura que forma o triângulo de coque que é formado também pelo seio coronário e pelo folheto septal da válvula tricúspide. O triângulo de coque é importante durante a cirurgia porque ele é um marco anatômico que contém o nó atrodentricular e a porção proximal do feixe atrodentricular ou também chamado feixe de risco. Assim, durante o procedimento de plastia da válvula tricúspide, deve-se tomar cuidado para evitar danos ao sistema de condução do coração. Uma porção medial da parede livre encontra-se contra o seio aórtico direito do qual se projeta um pouco para dentro da cavidade atrial chamado protuberância aórtica ou toroórtico mostrado aqui na figura. Essa protuberância é limitada pelo limbo da fasoval ou o ósseo do apêndice, o anel tricúspide e o septo atrioventricular. Durante os procedimentos transeptais, deve-se ter cuidado elevado para ficar dentro dos limites da válvula da fasoval e evitar a perfuração ao longo da protuberância aórtica, que pode resultar em trauma da raiz aórtica adjacente ou nas artérias coronárias. As veias pulmonares superior e inferior de cada pulmão, elas se unem às faces pósteros laterais do átrio esquerdo e elas são semelhantes em comprimento. As veias pulmonares inferiores direita e esquerda, elas seguem cada uma ao longo da face inferior do bronco principal correspondente e as veias superiores cursam anteriormente aos seus respectivos broncos. No hilo pulmonar, elas se situam anteriormente às artérias pulmonares intermediárias à direita e à esquerda. A porção das veias mais próximas do átrio, aqui próximo do ósseo, elas possuem células miocárticas ao invés de células musculares lisas e podem funcionar como esfíncteres durante a cístula atrial, minimizando aí o fluxo sanguíneo retrógrado de volta para os pulmões. Os áteros. Os áteros são câmaras receptoras de sangue retornando dos sistemas venoso pulmonares do sistema. Na dilatação do átrio direito ou em casos de insuficiência cardíaca congestiva, o peptídeo natriurético atrial é liberado nos grânulos de secreção dentro dos miócitos do átrio direito como parte do sistema cardiorrenal relacionado ao sódio e a hemostasia de flint corporal. Isso mostra que o átrio direito também tem uma função endócrita. O átrio direito, então, é a câmara lateral à direita que junto com as veias cavas elas formam a borda lateral direita da silhueta cardíaca frontal radiográfica. Ela recebe sangue das duas veias cavas, do seio coronário e de várias veias de tebésio e lança o sangue para o ventrículo direito através da válvula tricúspide. A sua estrutura é formada pela parede livre e por componentes septais. Bom, aqui mostrando na peça anatômica essa imagem de uma perspectiva lateral à esquerda, a face posterior ela recebe as duas veias cavas e a face anterior uma formada por uma parede muscular e um apêndice piramidal. Uma crista muscular em forma de C bem proeminente chamada de crista terminal serve para separar essas duas regiões e forma um dos tratos para a condução internaudal. O septo do átrio direito é composto pela fossa oval que é uma estrutura de borda muscular em forma de ferradura que é o limbo e também da lâmina central de tecido fibroso que é a lâmina da fossa oval aqui mostrado sendo transfixada por um catéter. Embirologicamente a lâmina da fossa oval ela representa o primeiro septo que se desenvolve que é o septo primo e o limbo representa o segundo septo que se forma que é o septo segundo. Durante a vida fetal e neonatal a lâmina da fossa oval ela é fina parecida com um papel muito delicada e translucente. Ela pode ser rasgada ou esticada durante alguns procedimentos como a septostomia preal por balão chamado de procedimento de rasga. Com o avanço da idade e a deposição progressiva de colágeno e elastina faz com que a lâmina fique mais espessa e dificulta procedimentos como esse. O forame oval ele representa aqui uma via de passagem do sangue entre os dois átrios quando essa lâmina consegue ser transfixada e ela se segue entre a face anterior superior do limbo e a válvula da fossa oval então através de uma perfuração natural chamada de óstimo secundo passa por o átrio esquerdo. Embora o forame oval seja patente durante toda a vida fetal ele se fecha logo após o nascimento depois que a pressão atrial esquerda ela se excede à pressão atrial direita e aí então a lâmina da fossa vai pressionada contra o limbo e ela se fecha. Bom, aqui o septo é representado por um corte em quatro câmaras do coração e ele possui um componente interatrial que separa os átrios direitos e esquerdo e o septo átrio ventricular que fica entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo. Essa divisão ela se dá porque o anel da válvula tricúspide ele se liga do que o anel mitral do outro lado e esse septo átrio ventricular é onde se encontra o triângulo de Koch. O átrio esquerdo então é uma câmara posterior mediana que recebe sangue venoso pulmonar e joga para o átrio ou para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral. Como do lado direito o átrio esquerdo também consiste numa parede livre e num septo. Em virtude da sua atualização mais posterior o corpo do átrio esquerdo ele não contribui para os limites da silhueta cardíaca frontal radiográfica. No entanto quando o seu apêndice aumenta ele pode produzir uma protuberância ao longo da borda cardíaca esquerda e aí sim ser visto na na radiografia. A parede livre é um corpo em forma de uma cúpula que recebe as veias pulmonares e um apêndice de forma e essas regiões são separadas externamente pela veia coronária atrial esquerda e pelo ligamento de marcha e internamente pelo ócio do apêndice. O apêndice atrial esquerdo então mostrado aqui na peça anatômica ele repousa ao longo do suco ato ventricular esquerdo e cobre a artéria coronária se complexa por cima. Ele possui numerosos pequenos músculos como visto aqui pectinados ele é tortuoso e pode dobrar sobre si mesmo e tem uma oncologia variável. Em relação às válvulas atroventriculares elas mantêm o fluxo sanguíneo unidirecional e elas separam eletricamente os atos dos ventrículos. Cada válvula possui cinco componentes divididos em dois aparelhos o aparelho válvular composto pelo anel folhetos e comissuras e o aparelho tensor composto pelas cordas tendíneas e pelos músculos papilares. O anel de cada válvula ele tem a forma de uma cela e representa uma região de anel de tecido fibroso mal definido do qual surgem os folhetos. Aqui o anel é representado na linha pontilhada. Os folhetos são retalhos de tecido conjuntivo e de aparência mais serrilhada e as cordas tendíneas são esses fortes fios de sustentação fibrosa que ancoram os sustentos nos folhetos. Eles apoiam o folheto durante o assisto ventricular e previnem um prolapso valvar no outro. As comissuras são locais ao longo do anel valvar onde dois folhetos se encontram e ele compõe de um músculo papilar subjacente e uma série de cordas tendíneas. Os músculos papilares são posicionados abaixo das comissuras e recebem cordas tendíneas de dois folhetos adjacentes e tendem a puxar os seus dois folhetos um em direção ao outro durante a assistida ventricular facilitando sim o fechamento da válvula. A contração ventricular também contribui para o fechamento a dimensão anular e em curto comprimento base ápice da câmara. Assim como a isquemia por exemplo do músculo papilar ou dilatação ventricular pode produzir uma regurgitação valvular como pode ser visto em casos de válvula tricúspide após asfixia grave de parto ou no cenário de uma hipertensão pulmonar persistente na recém-nascida. Bom, aqui também uma peça anatômica da válvula mitral indicando aí nas setas as comissuras na letra A o músculo papilar conectando então as cordas tendíneas. e o anel é representado na linha pontilhada. A válvula tricúspide ela é um anel em forma de D quando visto aí na sua face ventricular e possui três folhetos três cúspides. Folheto septal que se encontra contra o septo ventricular posterior contra a parede inferior do ventrículo direito e a anterior intracavitária preeminente que separa parcialmente o esmóvel da válvula. as cordas tendíneas elas podem ter uma inserção direta na superfície septal e algumas nos músculos papelares de uma forma mais variada. A válvula mitral ela é um anel que muda de formato durante o ciclo cardíaco de circular na diastole. Seus folhetos são dois anterior aqui representado tem formato semicircular e forma uma cotina intracavitária que separa parcialmente as vias de entrada e as vias de saída. O posterior que tem forma retangular dividida em comissuras em três ou mais estruturas semicirculares. A válvula mitral ela possui duas comissuras maiores abaixo das quais estão localizados dois músculos papilares maiores que é o anterolateral e o pós-tero medial. Em casos aí de cardiopatia hipertrópica os músculos papilares eles podem estar mais preeminentes e ocupar uma porção maior de volume dentro da câmara do ventrículo esquerdo. Bom, agora para os ventricos. O ventrículo normal recebe sangue através da válvula atroventricular de um ato e bombeia através de uma válvula semonar para uma grande artéria seguindo aí um curso em forma de vida. O peso do coração que corresponde basicamente à massa ventricular está relacionado à superfície corporal ou peso para todos os grupos de idades. Durante a vida fetal a persistência do canal arterial está associada a uma equalização das pressões das artérias da órgica pulmonar e um estado de hipertensão pulmonar fisiológica. Assim, durante a vida fetal neonatal a hipertrofia do ventrículo direita é evidente e a espessura é semelhante à do esquerdo. O ventrículo direito tem uma divisão anatômica em três partes a entrada associada então com a válvula precúspide mostrada aqui na peça uma borda definida pelas inserções cordais a porção trabecular de feixes de músculos proeminentes que atravessam a câmara do septo pela parede livre e a via de saída que é formada por uma parede lisa formando um colar do miocárdio conhecido como cone ou infundido ou via de saída do ventrículo direito. A crista supraventricular é um anel muscular circular que forma uma abertura desobstruída nessa região da via de saída ela consiste numa banda parietal no septo de saída e na banda moderadora a banda parietal ela separa as válvulas precúspide da pulmonar a banda septal ela se funde com as trabeculações apicais e ela dá origem à banda moderadora que se insere na base do músculo papilar precúspide anterior o septo tem uma forma de triângulo cujos vértices então correspondem ao ápice e a maior parte dela é muscular mas tem uma porção membranosa que separa a via de saída do ventrículo esquerdo das câmaras direitas o septo aqui foi mostrado de forma esquemática com uma linha traçada do septo membranoso ao ápice dividindo o septo nas metades anterior e inferior e aí dividindo também o comprimento base ápice nos terços basal médio e apical seis regiões são obtidas tanto para o aspecto do ventrículo direito quanto para o aspecto do ventrículo esquerdo o ventrículo esquerdo é uma câmara posterior esquerda que forma a borda esquerda da ciruleta cardíaca frontal radiográfica tem forma de morano e seus feixes musculares tem um curso espiral do ápice à base com várias camadas na sístole os feixes musculares produzem contrações que torcem o sangue para fora em direção à válvula semilunar e na diástole ele forma um vórtice que esturra o sangue para a câmara a sua parede livre é espessa na base e gradualmente se afunila em direção ao ápice formando aí trabeculações pequenas e rasas a via de saída é formada por um septo superior a parede livre é anterior basal e a parede anterior do folheto mitral a normalidade em qualquer uma das estruturas podem estar associadas a obstruções dessa via de saída aqui também uma peça anatômica com o coração esquerdo dividido ao meio nas direções oblico-posterior-esquerda e na oblico-anterior-direita a região septal ela não apresenta músculos papilares apresentando apenas aqui como visto trabeculação apicalfina com superfície no septo ventricular basal as válvulas semilunares elas conectam os ventrículos aos grandes artérias e servem para manter o corpo sanguíneo unidirecional elas consistem em anel cúspides e comissuras diferentemente das válvulas altriventriculares elas não têm aparelho tensor então elas não possuem cordas tendíneas nem músculos papilares portanto elas são um pouco mais simples e a sua abertura e o seu fechamento são principalmente processos passivos como estruturas em forma de meia lua como o nome diz as cúspides elas representam retalhos semelhantes a bolsas de tecido fibroso delicado cada anel da válvula semilunar assume uma forma de uma coroa trirradiada cujos três pontos atingem o nível da junção sinotubular e demarca as comissuras e uma comissura representa o local onde as cúspides se encontram ao longo do anel aqui uma imagem de uma cúspide e cada cúspide então tem uma forma de uma bolsa postura uma aresta livre e uma aresta de fechamento um nódulo de arantes que é formado por tecido fibroso e duas regiões de contato que são as lúmeras o anel é a linha pontilhada para cada cúspide ele tem uma forma de um a válvula pulmonar ela conecta o ventrículo direito ao tronco pulmonar e ela está localizada próxima da borda externa esquerda e superior os esparçamentos de marça dentro do músculo infundibular aqui é uma vista frontal da válvula pulmonar e ela não possui anel verdadeiro os folhetos eles são divididos em anterior posterior direito e posterior esquerdo posterior direito posterior de esquerdo e anterior a válvula aórtica ela conecta o ventrículo esquerdo à aorta e embora as cúspides sejam semelhantes em tamanho os dois terços dos corações analisados a cúspide direita posterior é maior do que as demais em virtude da sua posição central a válvula ela tem conexão com as quatro câmaras cardíacas aqui também uma vista frontal mostrando a válvula aórtica que não possui um fundículo completo nem um anel verdadeiro os folhetos eles são representados aqui na figura direito e esquerdo não coronaria aqui uma figura esquemática mostrando então o ventrículo esquerdo aberto por um corte longitudinal aqui eu quero destacar a região da via de saída mostrando então a válvula aórtica a região delimitada entre os folhetos e a parede da aorta é chamada de seio de valsalva os seios de valsalva são áreas de expansão da parede da raiz da aorta quando os folhetos estão abertos durante a sístole não vai haver obliteração dos óxidos coronários por causa dessas expansões aqui visibilizado o óxido da coronária direita formam-se então vórtices nessa região de fluxo garantindo então uma perfusão coronariana adequada em caso de ausência desses triângulos o seio perde a formação de coroa e essa alteração é relacionada então ao caso de estenose aórtica as grandes artérias as artérias pulmonares elas transportam o sangue venoso sistêmico com os pulmões para a oxigenação e o tronco pulmonar ele sai do ventrículo direito ele segue uma forma anterior e a esquerda em relação a aorta ascendente aqui as artérias pulmonares e brônquicas são mostradas de forma esquemática à medida que o tronco pulmonar ele se bifurca o lado esquerdo continua como um arco liso e segue sobre o bronco esquerdo enquanto a artéria pulmonar à direita ela surge como um ângulo mais reto e segue abaixo do arco aórtico e atrás da veia cava superior as artérias pulmonares principal à esquerda elas contribuem para a margem superior à esquerda da sirueta cardíaca frontal radiográfica e como a circulação pulmonar representa aí um sistema de baixa pressão e baixa resistência suas artérias e veias têm paredes geralmente mais simples a aorta é a principal artéria elástica da circulação sistêmica ela surge ao nível do anel da válvula aórtica e vai terminar na simplificação das artérias ilícas comuns ao nível do umbigo e da quarta vértebra lombar ela é dividida em quatro regiões a aorta ascendente arco aórtico a aorta descendente e a aorta abdominal a aorta ascendente ela está localizada à direita da artéria pulmonar principal quase inteiramente dentro do saco pericárdio e os seus ramos são as artérias coronárias direita e esquerda que se originam dos seios aórtico direito e esquerda respectivamente durante a infância e adolescência as dimensões da aorta ascendente estão relacionadas também à idade e ao tamanho corporal o arco aórtico ele passa sobre o branco esquerdo e sobre a artéria pulmonar direita e no topo do arco surgem aí em sequência as artérias na seguinte ordem o tronco bracocefálico a carótida comum esquerda e a subclava esquerda e o arco aórtico ele contribui para a borda superior esquerda da silheta cardíaco frontal radiográfica formando então um botão aórtico em cerca de 10% dos casos a carótida comum ela se origina do tronco bracocefálico e em 5% dos casos a artéria vertebral esquerda ela se origina da aorta entre a carótida comum esquerda e as artérias e a artéria subclava esquerda a maioria das coarquitações aórticas ela ocorre oposta ao canal arterial logo de estar a entrada da artéria subclava esquerda a aorta descendente é adjacente ao átrio esquerdo o isofil e a coluna vertebral e a aorta abdominal à esquerda da linha média adjacente à coluna vertebral aqui de forma esquemática então as artérias sistêmicas representadas aqui a aorta então ela se divide em aorta ascendente com destaque para as artérias coronárias o arco aórtico mostrando então os seus ramos braxo cefálico carótida comum esquerda e subclava esquerda destaque também do canal arterial mostrado aqui a aorta descendente mostrando os seus ramos e após o diafragma a aorta abdominal até a sua divisão nas artérias e linhas o canal arterial então está entre a porção proximal da artéria pulmonar esquerda e a superficie inferior do arco aórtico e na vida fetal ele é a via de comunicação entre o pulmão e a circulação sistêmica ele possui nesse período da vida o diâmetro semelhante ao da horta torácica e a maior parte da saída do ventrículo direito contorna os pulmões e entra na horta através desse canal no período pós-natal o ducto ele se fecha funcionalmente a uma vasodilatação pulmonar e todo o débito cardíaco direito passa pelos pulmões essa construção do canal arterial ela acontece dentro de 24 a 48 horas após o nascimento nos recém-nascidos a ter e ela é mediada por uma combinação então do aumento da tensão de oxigênio e da diminuição da próstata glandina E2 e da próstata ciclina ocorre então uma vasoconstrição ductal e depois uma deposição de elastina na parede associar algumas áreas focais de falsificação resultando aí no fechamento completo do canal a circulação coronariana as artérias coronárias elas se originam no seio de valsal e tem uma relação de dominância a dominância ela foi definida como uma relação entre os ramos das artérias coronárias na região de confluência dos sucos atriais ventricular e atroventricular ela é caracterizada pela origem do ramo descendente posterior que ocorre pelo suco atroventricular quando dito que ele tem dominância à direita há 70% dos casos com essa dominância é quando esse ramo descendente posterior se origina da coronária direita a dominância esquerda ela ocorre em 10% dos casos quando esse ramo origina-se da coronária à esquerda e quando é dito dominância compartilhada é quando ambos os lados conseguem irrigar as estruturas é chamado também de dominância balanceada isso ocorre em 20% dos casos a artéria coronária direita ela corre entre a artéria pulmonar principal e o atrio direito e ela irriga a parede livre do ventrículo direito terço posterior do seto e a parede inferior do ventrículo esquerdo do atrio direito mostrado aqui na figura esquemática a coronária direita correndo em direção ao atrio direito e se ramifica em alguns pontos como a artéria do cone a artéria do nó sinusal e a artéria do nó atrioventricular e aqui mostrando também a descendente posterior como eu disse em 70% dos casos que ela ocorre a artéria coronária esquerda ela se situa entre o tronco da artéria pulmonar e o atrio esquerdo e ela é coberta pelo apêndice atrial ela irriga o atrio esquerdo dois terços anteriores do seto margem esquerda e parede livre do ventrículo direito além da parede anterior e lateral do ventrículo esquerdo essa também é uma figura esquemática mostrando a coronária esquerda e se bifurcando então o descendente anterior se conflexa e posteriormente há diagonais as veias coronárias dos vasos linfáticos trabalham então em conjunto para remover o excesso de líquido do interstício do miocárdio e do saco pericárdio a grande veia cardíaca ela vai viajar ao lado das artérias coronárias descendentes anteriores esquerdas e se conflexa para se fundir no seio coronário e o seio coronário ele vai receber os segmentos posterior esquerdo médio e pequenas veias cardíacas bem como várias tributárias menores antes de se unir ao atrio direito e aí então algumas veias terbesianas não drenam diretamente do seio coronário elas vão cair em uma câmara cardíaca geralmente atrio direito ou ventrículo direito aqui está uma peça anatômica mostrando o seio coronário e os seus ramos sistema de condução cardíaco ele consiste no nó sinusal nos tratos internodais e nos tecidos de condução atroventricular a sua função ela vai sofrer influência de inervação simpática para simpática de catecolaminas circulantes permeabilidade de suprimentos de nutrientes distúrbios ácido básico eletrolítico e traumas mecânicos e alguns quadros relacionados a neoplasia infecção o nó sinusal é o marcapasso primário do coração ele é uma estrutura atrial direita que está localizada subepicarticalmente ao longo do subterminal perto da junção cavo atrial superior também dito de nó sinoatrial forma então uma elipse achatada através do qual um seio preeminente da artéria nodal passa por ele num cenário de por exemplo um isomerismo esquerdo o nó sinusal pode estar congenitamente ausente ou mal posicionado e durante algumas cirurgias cardíacas como Fontan o nó sinusal e a sua artéria são suscetíveis a lesões o trato internodal que liga o nó sinusal ao nó atrio ventricular ele é dado e os três tratos identificados eles correspondem eletrofisiologicamente àqueles de regiões do septo atrial como mostrado aqui na figura região da parede líbida do atrio direito e da crista terminal por conter maior concentração de miócitos o nó atrio ventricular é uma estrutura atrial direita ricamente nervada então por fibras parasimpáticas e simpáticas ele está localizado subindo cardicalmente dentro do triângulo de Koch e adjacente ao trígono fibroso direito distalmente as células de porquim elas começam a se formar em feixes paralelos à medida que o nó se funde com o feixe de ris no cenário então de defeitos de septo atrioventriculares que envolve aí um local esperado para o nó atrioventricular o nó e o feixe de ris eles são deslocados posteriormente e eles são associados a alterações eletrocardiográficas relativamente mais específicas o feixe de ris é a porção distal do nó atrioventricular ele viaja ao longo do septo ventricular basal adjacente ao septo membranoso ele representa a única via normal para a condução elétrica entre o miocardio atrial e o ventricular são caracterizados então por numerosos feixes paralelos de saúde de porquinge e miócitos ventriculares ativos separados por tecido fibroso delicado e revestido por uma bainha fibrosa densa assim a gente encerra um pouco da anatomia cardíaca e passamos então para o exame dos espécimes cardíacos seriam os espécimes cardíacos basicamente são as estruturas mostradas aqui na aula de peças anatômicas reais e a avaliação de amostras de pacientes com cardiopatias congênitas eles não eles não conseguem ser feitos apenas por relatórios dos patologistas muitas vezes é preciso fazer diagramas esquemáticos analisar peças reais para que se tenha uma melhor avaliação clínica e possa ajudar quadros de doenças cardíacas congênitas então várias técnicas e treinamentos e tratamentos também dessas peças cardíacas são usadas então para uma avaliação adequada que pode auxiliar em avaliações que necessitam de tratamento além da qualidade fotográfica da imagem algumas dessas técnicas são análise de acordo com a direção do sanguíneo remoção dos átrios e das grandes artérias acima das válvulas correspondentes para visualização e expressão da base cardíaca o preparo por fixação de perfusão e o coração dividido em duas partes por um plano de secção bom essas foram as referências usadas além do nosso livro base algumas referências em relação às imagens mostradas aqui na aula muito obrigada e aí e aí o